Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, quinta-feira muito quente em praticamente todo o país, mas o que está fervendo mesmo é para o lado do Cruzeiro, para cima deles, meu Bascão. Vamos que vamos! Música Conheceu o canal? Peça aquela moral. É de vascaínos para vascaínos. 100 mil vascaínos é a meta, estou muito perto. Então aperta esse botão de se inscrever, deixa aquele joinha, aqui você tem vídeos, notícias e novidades todos os dias do Vasco e sempre aquelas lives onde vocês, torcedores, podem estar sempre participando, comentando e ajudando aqui o canal a realizar o nosso sonho de 100 mil vascaínos. Se inscreva, compartilha, que dê like e vamos que vamos! Uma boa noite vascaínos, uma boa noite vascaínos, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui todos os dias. Essa semana fomos pegos de surpresa, principalmente ontem, no dia 15 de novembro, naquele feriado, onde ficamos sabendo que o Orediano não joga mais essa temporada pelo nosso Vasco da Gama. Há quem diga que ele será negociado porque não teria agradado nada o que aconteceu. O Vasco teria dado três opções para o Orediano ali, não precisar fazer o que ele fez. Quer dizer, um médico lá da Argentina teve que engessar o braço dele, fazendo com que o Orediano não atue mais essa temporada, deixando um clima muito ruim no Vasco da Gama. E hoje, queridos e queridas, tem rodada ali dessa data FIFA que eu não gosto nem um pouco, mas tem um jogador muito importante para a gente ficar ligado. O jogo será às 9h30, Medel joga hoje. O Medel tomando um cartão amarelo, ele estará à disposição do Vasco para enfrentar o Cruzeiro. Medel, que é um jogador muito importante, o Ramon Dias quer contar com ele, mas Medel tem que tomar esse amarelo, então vamos ficar de olho na telinha, porque Ramon Dias quer e precisa contar muito com o Medel na próxima partida diante do Cruzeiro. E falando em Ramon Dias, ele que vem ganhando muito a mídia brasileira, até o Júnior, que é comentarista ex-lateral, ele que é comentarista ali da Rede Globo de Televisão, esteve elogiando a atitude do Ramon. Tem o grupo, tem o elenco na mão e é sincero, não fica tapando ali o sol com a peneira. Simplesmente chegou e falou, ó, meu time não jogou porcaria nenhuma, resumidamente o que ele quis dizer. E é isso que a gente quer. É aquilo que eu falei até em live ontem, foi muito melhor nós termos ganhado do América no sufoco do que se tivéssemos goleado e entrássemos com salto alto diante do Cruzeiro. Cruzeiro esse que tem um problemão e eu quero fazer uma pergunta para vocês nesse vídeo. Olha a notícia de agora. Cruzeiro foi punido preventivamente pelo STJD e não terá torcida no estádio até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro joga sem torcida até o fim do Campeonato. Lembrando, novas punições poderão acontecer. Eu confesso a vocês, pelo que ocorreu na partida contra o Coletiva, eu vou além. Eu gostaria até de ver uma punição mais branda. Quem sabe até perca de pontos. Porque foi uma coisa, infelizmente, sem nexo, não justifica os torcedores invadirem o campo para dar um coro nos jogadores, que pelo que percebe nas imagens era isso. Então, o Cruzeiro está punido. E eu faço uma pergunta para você, torcedora, para você, torcedor vascaínos. O Cruzeiro sai beneficiado sem ter torcida na quarta-feira? Seria melhor ter torcida? Eu quero ver nos comentários de vocês. Lembrando que, nesse caso, nem a torcida do Vasco poderá estar presente no jogo contra o Cruzeiro. O Vasco não vence no Mineirão desde 2017, o Cruzeiro. É preciso de ganhar. E eu acredito. Acima deles, meu Vasco. Vamos que vamos. Uma grande noite para vocês. Papai do céu abençoe. Se Deus quiser, daqui a pouco tem live, hein? Valeu!